Oi gente, Vania passando no canal com mais uma receita do dia. Tô trazendo uma receita pra gente hoje, meus amores do céu. De um detergente caseiro, feito na jarrinha aqui com apenas 5ml de óleo. Vou reproduzir pra gente hoje essa receita de um canal. O nome do canal é Rainha Penélope e eu quero estar deixando todos os créditos e agradecimentos a ela. E na descrição do vídeo vai estar o link do canal dela, que para que vocês possam clicar nesse link e conhecer as receitas maravilhosas que ela tem, tá bom, meus amores? Eu vou usar sem eles de óleo novo, mas se forem usar de fritura sem gordura saturada, gordura animal, tá bom? Se a gente precisar aqui de uma jarrinha, aqui eu tô com 30ml de água fria. A água já tá aqui. E aqui uma colher de sopa de soda cálcica 96% a 99%. Eu vou colocar a máscara aqui agora. A gente vai colocar aqui, eu vou passar. E vamos colocar pra dissolver. Não podemos respirar os gases, não. Esquenta bastante, ó. Olha lá. E a gente já vê que tá totalmente transparente. Vou acrescentar os 100ml de óleo. Agora eu vou acrescentar aqui 90ml de álcool etanol. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ó. Ó o ponto de vela. Agora eu vou buscar ali minha água. Olha isso aqui, minha água já tá aqui, um litro de água fervendo. Eu tô aqui, meus amores, com 3 colheres de sopa bem cheia de água sanitária do cloro ativo. Aqui eu tô com 2 litros e meio de água do filtro. E eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de bicarbonato bem cheia. Agora vamos começar a acrescentar. E agora eu vou deixar aqui esfriar, tá bom? Essas espuminhas, não se preocupem, ela baixa. Assim que esfriar, eu volto com vocês, tá bom, meus amores? Até mais. Olha isso, como ficou, meus amores. Deixei o descanso de uma noite. Nosso detergente relâmpagou aqui, né? Na jarrinha ficou um sonho. Vou virar aqui pra vocês verem o caimento dele. A gente já vai colocar nas bombinhas. Olha isso. Olha o quanto é glicerinado. Sonho, meus amores. Agora, tô com as bombinhas aqui de 500ml sequinhas, esterilizadas, pra gente colocar. Olha isso, meus amores. Terminei de colocar, tá rendendo aqui 3 litros, gente. Tá muito potente. Olha isso. Como que ficou, meus amores. Tampou tudo. Agora eu vou fazer um testezinho da espuma, mas espuma bastante, viu? Faz a nossa muita economia, com apenas 100ml de óleo. Rendei dessa forma. Gente, meus cachorros, tá batizando nosso vídeo. Ó, a buchinha. Podem fazer com segurança, que vai ser, sim, de mil e um utilidade pras vanas de casa. A nossa vaninha agora, sim. Ó. Ó o caimento. Igualzinho do mercado. Olha isso. Gente, façam. Deixem nos comentários. Pela nossa vaninha do céu. Ó. Só 100ml de óleo. E vai lavar meio mundo de louça. E outra coisa, pode usar na limpeza em geral também, viu? Dá muito like no vídeo e compartilha bastante aí nas redes sociais. Tchau, não mais fiquem com Deus.